E o processo de impeachment do presidente Bolsonaro e dos ministros na análise da jornalista Denise Rotenburg? Mesmo com toda a confusão na política, o presidente Jair Bolsonaro pode ficar tranquilo. Não existe maioria hoje na Câmara dos Deputados para empreender um processo de impeachment do presidente da República e nem tão pouco o presidente da Casa, Rodrigo Maia, se mostra disposto a abrir qualquer tipo de processo. Nesse sentido, quem tem que tomar mais cuidado hoje são os ministros do presidente Jair Bolsonaro. A oposição vai tentar forçar a mão para promover um processo de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e também do ministro de Relações Internacionais, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A ideia é, já que não dá para tirar o chefe, vamos tirar os subalternos que tentam aí estremecer as relações internacionais da diplomacia brasileira, fizeram aí ataques diretos à China, enfim, motivos, avalia a oposição, não faltam. Agora, é preciso ver como é que isso vai se dar, uma vez que o país nunca passou, pelo menos aí no período recente, depois da redemocratização, por um período de impedimento de ministro de Estado. Esse é um tema novo com o qual o Congresso vai ter que trabalhar, uma vez que os pedidos já foram apresentados por alguns partidos, como o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Agora, por enquanto, enquanto estiver aí nesse cenário de pandemia, sem o Congresso se reunir presencialmente, não haverá nenhum processo, nem tampouco contra os ministros. Mas é preciso ficar atento, porque se a oposição encontrar uma brecha, mesmo durante a pandemia, ela vai agir em cima desses dois personagens aí da República e do governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, num cenário de pandemia, até isso vai ser tratado com muito cuidado pela cúpula do Congresso. Não dá para brincar, nem para balançar ainda mais a política com um vírus que já tirou aí mais de 12 mil vidas no Brasil. Nós vamos acompanhando todas as manifestações, vamos acompanhando aí todas as movimentações políticas e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.